Se você tá aqui em busca de conteúdo sobre o Logic Pro, fica tranquilo que nada vai mudar. Mas quem segue o canal já deve ter notado que os conteúdos vão muito além do Logic Pro 10. O Logic Pro Brasil surgiu de uma forma bem despretensiosa. Primeiro vídeo eu postei no dia 20 de fevereiro de 2018, tem bastante tempo. E minha ideia era realmente só compartilhar umas coisas que eu tava aprendendo em um software que eu gostava muito, que é o Logic Pro 10. E nessa época eu ficava meses e meses sem postar, colocava um vídeo e sumia. Era algo que eu fazia quando tinha algum tempo. E pra quem viu o canal desde o início, dava pra notar que era bem na tora mesmo. Olha a lentidão do conteúdo, por exemplo, nesse vídeo aí. Só que colocando a segunda opção, eu tô falando pro software. Sem falar da fase que eu decidi fazer vídeos mudos. Aí o pessoal ficou puto mesmo nos comentários, porque eu não tava afim de falar, não tava afim de filmar. Depois de ver algumas reclamações, eu comecei a filmar com a webcam do computador filmado de cima, que era onde dava pra colocar ele. Era uma imagem meio... meio bizarra. Não é fácil, mas você citar alguns prós e contras da sua profissão. Mas, finalmente, depois de bastante tempo, a coisa começou a ficar mais séria aqui. Eu comecei a levar o canal bem a sério. Especialmente depois que a Isabela Bretz começou a pensar o canal comigo. Eu entendi que era muito mais do que o Logic Pro 10. Era um espaço meu, na verdade. As capas que eu fazia, inclusive, dão uma sacada. Tipo zero em um, né? A informação tá dada. Com a Isabela, as capas ficaram muito mais criativas. Inclusive, começou a reforçar o meu nome mais do que o nome do canal. O que foi muito bom. E tem toda a parte visual que eu falei, tem poucos vídeos atrás, né? Se for olhar os vídeos antigos do canal, a qualidade de filmagem, de edição. Era realmente assim, era o que eu sabia fazer na época. O tempo que eu tinha. Mas, hoje em dia, deu um belo de um upgrade visual também. Áudio e tudo mais. Mas, como eu disse, com o passar do tempo, o canal começou a ser muito mais que um espaço pra falar sobre o Logic Pro 10. Os conteúdos sobre mixagem, masterização, edição, equipamentos, plugins, produção musical, arranjo, ferramentas de trabalho. E, no meio desse universo da produção musical, eu volto sempre a falar do Logic Pro 10. Basta conferir os vídeos que eu postei no último ano aqui do canal, pra ver que eu já mudei a estratégia. E depois de mais de 440 vídeos, sendo que mais de 200 são específicos do Logic Pro 10, eu tomei a decisão que eu não quero ficar atrás do nome Logic Pro mais. O Logic Pro Brasil agora, como vocês devem ter percebido no nome do canal, agora se chama apenas Rodrigo Lana. É o meu espaço, o meu cafofo aqui pra eu falar sobre esse universo que eu tanto gosto. Só que agora, sem esse nome do Logic Pro na minha frente. Eu quero que ele fique atrás. É uma coisa a mais que eu falo aqui, além do todo. Mas o que vai mudar, no fim das contas, além do nome? Nada. É literalmente o que eu tenho feito aí no último ano. Os conteúdos da mesma forma, os mesmos cuidados. Com o cuidado também de falar do Logic de vez em quando. Só que pra mim era muito importante eu realmente não ter o nome de um software na minha frente. Eu quero que as pessoas lembrem de mim como alguém que fala sobre produção musical e também ensina sobre Logic. E não como alguém que fala sobre Logic, né? E não como um canal de Logic. Não tem esse nome, inclusive, nem me barra se eu quiser falar de algum outro software, se eu quiser experimentar, trabalhar um tempo com qualquer outro software. E se eu achar coisas legais, fazer vídeo mostrando, por que não, né? Não tenha isso em mente porque eu tô super feliz trabalhando com Logic. Meu workflow, meu fluxo de trabalho é muito bom. E eu sempre compartilho com vocês aqui. Mas, nunca diga nunca, né? Espero que vocês tenham gostado da mudança, que não é bem uma grande mudança. Só um nome, no fim das contas. Então agora na hora de procurar conteúdo meu, o nome do canal é Rodrigo Lana. E, curiosamente, uns anos atrás, um seguidor do canal, o Guilherme Marque, mandou pra mim de presente uma caneca e ele previu o futuro. Ele mandou a caneca com o logotipo do canal e com o meu nome. E não o nome do Logic Pro Brasil, saca só, vou mostrar. Tá aqui a prova, ó. Rodrigo Lana. Esse é o nome do canal. Não achou que eu ia dar esse mole, né? A vinheta é a mesma, mas agora o nome é só Rodrigo Lana. Eu não fico na sombra do Logic, mas não.